Morei 4 anos aqui e vi esse lugar sendo construído, não tinha nada disso que tem aqui hoje e eu fico até emocionado porque eu tive o prazer de passar por aqui, de passar por esse clube que é maravilhoso, que me proporcionou muitas coisas e que me permitiu chegar onde eu estou hoje. Acho que como muitos de vocês também, eu vim de um bairro muito humilde, muito simples, então acho que se vocês têm essa oportunidade de estar aqui, num clube que dá toda a estrutura para vocês, não deixe passar essa oportunidade, porque depois vai chegar lá na frente, a pior coisa é você poder falar, putz, eu tive a oportunidade das minhas mãos, estava num clube maravilhoso que me dava toda a estrutura e eu não aproveitei, eu vacilei. Então se doe ao máximo, não importa o treino, não importa o jogo, você não pode deixar ninguém falar que você não pode chegar, que você não vai alcançar porque você é isso, porque você é fraco, porque você é baixo, porque isso ou aquilo. Você sabe o talento que você tem, então é um deseo particular, primeiramente, entre você e Deus, a sua fé, o quanto você acredita no seu talento, e depois saber escutar as pessoas que vocês amam, que são importantes também, e aí é se dedicar. Como é que foi a sua infância antes e durante você estar aqui dentro do CFA? Valeu. Eu aproveitei assim cada segundo, foi uma infância muito bem vivida, muito sadia, que eu também lembro com muito carinho, e como eu falei, amigos que eu tenho até hoje, que são meus irmãos praticamente, e acho que isso também é muito importante. A gente tem esse lado profissional, a gente agora está aqui no São Paulo, a gente tem que se dedicar 24 horas, mas também a gente não pode perder esse lado criança nosso, esse lado de se divertir, de aproveitar a vida também, porque passa muito rápido as coisas e o tempo não volta mais. Então é aproveitar também com responsabilidade, e aí as coisas vão acontecendo. Como foi o seu processo de formação aqui no CT de Cotia? Cada treino, cada oportunidade, era a oportunidade da minha vida, de me entregar, de fazer o meu melhor, de vencer. Teste físico, teste do P, eu queria ser o primeiro, queria ganhar. Qualquer teste, teste de salto, eu quero ganhar também, quero ser o primeiro. Então, assim, eu sempre tive muito essa gana de vencer, de ser o melhor. Claro, sempre respeitando os companheiros. Mas, enfim, eu posso falar que eu tirei, nesses quatro anos que eu morei aqui, eu tirei proveito de cada oportunidade que eu tive, e isso foi fundamental para a minha carreira. Eu queria perguntar se em algum momento da sua carreira você pensou em desistir, e como você passou pelas dificuldades. Nunca, nunca pensei em desistir. Na verdade, meu pai está aqui do meu lado, ele pode falar isso para vocês melhor. Uma vez ele me perguntou, meu pai, ele, não é porque é meu pai não, mas ele jogava muita bola. Vou dar essa moral. Jogava muita bola, e ele foi, ele nascido e criado aqui em Vargem Grande, né? Depois de Cotia, jogava na Várzea, mas ele teve que parar de jogar muito cedo para poder trabalhar. E não conseguiu realizar o sonho dele, né, de ser jogador. Então, ele viu que eu tinha talento, começou a apostar em mim. E, desde cinco, seis anos de idade, ele me levava para cima e para baixo para jogar bola. Tinha um joguinho, numa quadrinha ali, bora, vamos jogar. Na rua, com um moleque grande, bora, vamos jogar. Aí começou a me levar para os clubes e tal. Só que aí chegou numa certa idade que ele falou, ele trabalhava, né, e era muito corrido, e quando não dava para ele me levar, tinha que pagar a condução. E, um momento, ele perguntou assim, filho, o que você quer fazer da sua vida? Seu pai está cansado, né, não sei se... Você quer jogar bola mesmo? Aí eu comecei a chorar, 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 e falei, pai, a única coisa que você vai fazer é jogar bola. Se eu não for jogador, o que eu vou fazer? Aí ele falou, filho, pode deixar que o seu pai não vai te abandonar, o seu pai vai com você até o fim. E aí, deu no que deu. Enfim, mas eu nunca pensei em desistir. Mesmo em diante das dificuldades, eu nunca pensei em desistir, nunca pensei em largar, abandonar. Vou ser jogador, vou realizar meu sonho, vou ajudar minha família, vou ser um exemplo da minha família, um exemplo de superação. Sempre tive isso muito claro na minha cabeça e no meu coração. É muito importante a gente poder receber você de volta. Saiba isso, já foi dito pelo nosso diretor. Você está em casa aqui, então é muito legal tê-lo de volta. Espero que todo mundo tenha aproveitado bastante o que você disse. E aí fica com uma demonstração do nosso carinho. Um presente a Renata vai entregar para você. A gente ficou sabendo que... A gente foi informado pelo pessoal que você está para ter um filho. Então, acho que a pedido aí da Diretoria Tricolor para manter a dinastia São Paulina fica aí o uniforme, tá bom? Tem uma sábado de palmas aí, gente. Vamos lá. Atacante do Sub-1, é. Antes de chegar aqui, eu falei comigo, eu não vou chocar hoje. Mas é... Deus é maravilhoso demais, né? Ele proporciona essas coisas para a gente, momentos assim. E quando a gente passou pelo portão ali, eu falei, pô, passa um filme na cabeça, né? De tudo que a gente passou aqui. E hoje eu estou podendo falar para vocês. Hoje eu estou casado, vou ter um filho. Benção de Deus, mas é... Assim... E se tem uma coisa que é mais certa nessa vida, se tem uma lei que é mais certa nessa vida, é a lei da semeadura. Não sei se vocês conhecem. Você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Isso não... Vocês podem ter certeza disso. Então... Hoje eu estou colhendo o fruto do meu trabalho, de tudo que eu plantei aqui nesse CT, por onde eu passei, né? Hoje eu estou tendo a oportunidade de colher tudo isso, né? Essas bênçãos de Deus. Então... O último conselho que eu deixo para vocês é isso. Plantem o trabalho, a verdade, o bem, o amor, a dedicação, que com certeza vocês vão colher coisas fantásticas. Então é isso que eu deixo para vocês aí para finalizar. Boa. Aplausos 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 Aplausos